O furto de cerca de 70 cabeças de gado aconteceu no último domingo em uma fazenda em Santana da Vargem. O caso foi compartilhado nas redes sociais pela vítima, que teve um prejuízo de 300 mil reais. A propriedade fica a 6 quilômetros de Três Pontas. A polícia civil começou a investigar o caso e conseguiu informações de onde o gado poderia ter sido levado. Com a ajuda das vítimas e de outras pessoas que se empenharam para localizar esse gado, a gente conseguiu, em tempo hábil, comparecer aqui na cidade de Cachoeiro, onde a gente conseguiu localizar os animais em uma propriedade. Segundo a polícia civil, a ação foi rápida para evitar que o gado fosse distribuído. A equipe da polícia civil e a vítima foram de avião para o Espírito Santo. Os animais tinham marcas pelo corpo das iniciais da vítima e da comprovação de vacinação realizada nos últimos dias. As diligências foram muito efetivas e foram no tempo certo. A gente acredita que se não fossem realizados até na data de hoje, o gado seria redistribuído. Mas, graças a Deus, com o empenho, como foi dito, das vítimas, das informações obtidas nos grupos, porque o furto foi divulgado amplamente nas redes sociais, a gente cruzou diversas informações, chegou no local do desembarque, depois chegou no local onde o gado estava. Um homem que cuidava dos animais foi preso por receptação e admitiu que comprou o gado por cerca de 150 mil reais. Foi confirmado, a vítima está aqui, reconheceu. Neste momento, a gente está na delegacia regional aqui do plantão de Cachoeiro Tapemirim, fazendo o flagrante, acompanhando o flagrante e concluindo as diligências. Por aqui, seguirá a receptação do gado, o autor foi preso e, em três pontos, a gente segue com a investigação tanto do furto quanto de crimes adjacentes que possam ter ocorrido ali. Mas, de toda forma, fica aí o nosso empenho, nossa gratidão por todos que ajudaram nessa missão. Obrigado.